E no coração de Pinheiros está o Celebrité, um apartamento com muito charme, com muito espaço, com muito conforto e num estilo neoclássico maravilhoso. E detalhe, hein? Previsão de entrega pra quando, Souza? Dezembro, dezembro agora de 2002 você já recebe a chave do seu novo apartamento. Olha que gostoso! E ali de localização você está realmente perto de tudo. Tem um acesso tranquilo pra Rebouças, tem o shopping Iguatemi, tá bem no coração de Pinheiros, não vai faltar nada. Na próxima, Vila Madalena, com seus bares, a própria região ali que oferece uma infraestrutura muito boa. E são apartamentos com quatro dormitórios, com suíte, duas vagas na garagem, mais depósito. Agora tem outra opção de planta que você vai conhecer pessoalmente ali no plantão. E na área de lazer, o projeto prevê pra você, olha só, hein? Piscina coberta e aquecida, quadra poliesportiva, salão de jogos, playground, sala pra ginástica, solário, sala de descanso, ducha, sauna, salão de festas. Tem um espaço reservado pra sala de jantar e estar, pra você receber bem os amigos. Sala pra home theater, como a gente já falou, previsão de entrega pra dezembro agora deste ano. Só pra você ter uma ideia de quanto você vai gastar, olha, a prestação durante a obra, a partir de R$ 1.460. E tem o decorado pra você visitar. Aí as demais condições o pessoal conhece lá no plantão, né, seu Zé? Sim, tem uma condição muito boa, não vão perder porque o produto é diferenciado, agradável, gostoso. Quem for no plantão nesse final de semana nunca vai se arrepender. Olha aí, tá na medida certa pra você. Anote o endereço, Rua Doutor Virgílio de Carvalho Pinto, 577 em Pinheiros, plantão todos os dias das 9h às 19h. E o telefone da Biara? 3888-3800. Celebrité. Aguardo vocês. Vem. Tchau.